So, good morning, oitavo ano A. Welcome to your English class. Today is June 4th. Estamos no dia 4 de junho, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo uma coisa diferente. A aula passada a teacher havia comentado com vocês que eu gostaria de corrigir roteiros de estudo. Ok? Então, hoje nós vamos corrigir um roteiro de estudo juntos e xalonar. Para de pegar a tinta fila e guarda ela lá no lugar certo. Não sei se vocês perceberam que vocês estão com o microfone de vocês aberto. Eu não deixei todo mundo mudo. Então, como é que vai funcionar? Você muta o seu próprio microfone, querido. Não fale besteirinhas com seus parentes com o microfone aberto, ok? E aí, a hora que você for participar respondendo perguntas ou a hora que eu te fizer uma pergunta sobre o nosso happy ou sobre a matéria, aí você pode abrir seu microfone. Lembrando que, crianças, se você abrir junto com os coleguinhas, vai dar chiado, tá bom? Muito bem. Teacher, qual é o roteiro de estudo que nós vamos corrigir? Nós vamos corrigir? Não é o último. Por quê? Porque ainda tem muita gente me devendo, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou falar a data para vocês de qual roteiro que a gente vai rever. Mesmo porque agora, no chapter 7, na parte de gramática, é somente um grande apanhado ali de comparatives. Vocês vão ver no próximo happy de vocês, que vai aparecer, que eu mandei exercícios de tudo misturado, que é porque na prova vai ter exercício também com tudo misturado, tá? Mas nós vamos corrigir. Vamos ver quem me entregou. Se bastante gente entregou do início de junho, a gente corrige. Agora, se não, queridos, eu vou corrigir. Puxa vida, tá tenso aqui, hein? Oitavo ano de roteiro de estudo, pessoal. Vou corrigir lá para maio alguns de comparatives, porque agora, desse fim de maio para o início de junho, esse último roteiro não chegou muito a coisa, não. Então, onde você vai, teacher? Vou passar a data aqui para vocês. Porque não adianta eu corrigir sem ter feito, né? Ó, a gente teve agora no segundo bimestre, 14 a 22 de maio, 25 a 29, e o dessa semana era do 1 a 5 de junho, tá? Tá um grande vazio no meu caderno. Então, hoje nós vamos corrigir o primeiro roteiro de estudo do segundo bimestre, que se refere à data de 14 a 20 e tralala, 22 de maio, tá bom? Pega o seu roteiro. Não vou corrigir coisa que vocês não me mandaram, né, pessoal? Aí não rola. Então, eu vou esperar chegar mais roteiros para que eu possa fazer essa correção. Tudo bem? Tudo bem? Então, a gente tem 25 a 29 aqui. Vamos ver se é esse que nós temos comparatives. Vamos fazer só alguns, que eu coloquei bastante, e aí eu vou fazer os mais críticos com vocês, tá? Aí, Bruna tá atrasada. Peraí que eu vou abrir para ela já, já. Muito bem, gente. Estou com 25 a 29 aberto aqui, tá? Aí ele dá, assim, um apanhadão sobre o que a gente falou na semana, ok? E aí ele dá as regras que a gente pede para a gente observar, porque no outro roteiro a gente já tinha passado as regras novamente. E aí eu recebi alguns roteiros que deram uma polêmica. Então, eu vou fazer dois fáceis e aí eu vou fazer um que a pessoa foi seguindo a regra, esqueceu que existem alguns que são irregulares, ou seja, que eles são completamente diferentes. Cuidado com isso, ok? Muito bem, você pode abrir o seu microfone para responder ou você pode mandar pelo chat, tá? Então, olha lá, teeny, ok? É um adjetivo que significa small, mas assim, bem pequenininho mesmo, teeny, ok? Bem pequenininho, ok? She is also blah, 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 girl of my class. Se vocês verem, olha, o que que diz o enunciado? Superlative of superiority. Será que ele então vai colocar aqui o superlativo, tá? Como é que vai ficar teeny? Superlativo desse adjetivo aí. No chat tem gente. Teeniest, José, uhul, e ele escreveu certinho, vocês nem sabem, meninos e meninas. O guri escreveu certo, teeniest, ok? Teeniest. Tirei o Y, coloquei IST. Aí você pode me perguntar. Teacher, por que você não do... Teeniest. Ah, não, tá certo, é isso aí, beleza? Aí você pode me perguntar. Teacher, por que você não dobrou o N, se é consoante, vogal, consoante? T, I, N. Porque eu só dobro... Essa regra é sempre válida, consoante, vogal, consoante, dobrar. Mas eu só dobro quando a última sílaba é a sílaba tônica. A sílaba forte, então eu falo teeny, teeny, tí é a forte, tá? Nei deu uma caidinha, por isso que eu não vou usar a regra do CVC, tá? Se você não sabia isso, vamos agregar isso à nossa aula. Muito bem. Bora lá. Se você quer responder, o que eu sugiro? Na lousa, vai aqui na caixinha de texto, text, e digita, fica mais bonitinho, tá? Amazing. Michael has got blah, blah, blah smile I've ever seen. Michael deu o sorriso mais maravilhoso que eu já vi na minha vida. Gente, tô falando de superlativo, tá? Não tô falando de comparativo, de superioridade. No final da aula, eu trato sobre assuntos de receber ou não tarefas, beleza? No final da aula, a gente conversa sobre isso. Nobody, 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 nobody. Nobody, olá, José e Natan, ok? Isso aí. Most. Amazing. Por quê, teacher? Porque ele é longo, né? Sim ou não? Mesma coisa pra intelligent, ok? Most. Intelligent. Tá? Tá, vamos nos polêmicos. Gente, esse aqui que eu vi quase desmaiei. Good people, irregular. This year has been of my life. Gente, vamos profetizar, né? Que foi o melhor ano da sua vida. Só que não. Tá? Olha lá. A pessoa que não renomeou e ficou como só eu mesmo, então eu não sei quem ele ou ela é, disse que é best. É isso. Não tem gooder. Não tem gooder, não tem goodest, tá? Se é superlativo, é best. Se é comparativo de superioridade, é better. Ok? Não tem gooder, não tem goodest. Esquece isso da sua vida, abençoado. Muito bem. Big, todo mundo sabe. Big, este atleta não vai nem pôr. Slow é curto, vai ficar slowest. Slowest. Coloca o EST atrás. Noize. Vai tirar o Y, igual o José fez com o Tine, vai colocar IST. Vamos ver se teve mais algum que deu cacaca. Tá? Porque eu não quero gastar a aula inteira vendo isso. Só tô... Vou ver. Aqui! Achei! Outro que foi muito engraçado. Vamos ver. Ai, gente. Maria Eduarda tá atrasada. Bora. Olha lá. Esse também deu shabu. A palavrinha bad. Vou ter que apagar porque eu andei agora com a lousa, senão vai ficar... Bad. De novo, amores. Não tem better. Não tem. Nem baddest. Não tem. É irregular. Vai mudar completamente essa palavra. Como é que vai ficar o pior de todos? Ok? Aí, apenas alguém... Nossa, essa pessoa tá muito profunda hoje. Colocou a resposta correta no chat. Worst. Ok? Muito bem. Então, é irregular. Temos as regras, teacher? Sim. Muito bem que você estudou. Congratulations. Mas não se esqueça daqueles esquisitinhos, dos irregulares. Beleza? Eles são diferentes, mas eles também são amados por nós. Muito bem. Alguém já me mandou aqui. Dark, darkest. Tá bom? Hot. Como é uma sílaba só, vai dobrar no sanduíche. Tá? Consoante. Vogal. Consoante. Dobra a última. Ok? Porque é hot. Não tem sílaba tônica. É uma sílaba só. Não dobra porque é C, B, C. Ok? Messy. Messy. Vai tirar o Y e o IST. Nossa, tem alguém chorando, gente. Vamos ver se tem mais algum por aí. É o Pedro. Tá chorando, Pedro? Não chora. Depois eu vou falar que eu achei... Não, tá te fazendo de besta. Ah, tá. Tá te fazendo de besta. Muito querida. Colega está com saudade até de brigar com o outro. Viu, José? Não é só de carinho. Charming. Gente, eu fico abismada com o povo que entra super mega power atrasado, gente. Vamos, gente. Força na peruca. Pronto. Oi. Eu vi entrar no grupo. Aí tem muita gente que não tá com... A história agora que enviou, assim. Puxa vida. Então, depois eu vou falar sobre isso com vocês também, Gabi. Você vai entender uma longa história da vida. Mas tá bom. Obrigado por avisar. Então, messy, messiest. Poor, poorest. Modern, ok? The most modern. Mysterious, the most mysterious. Charming, the most charming. Onde que vai fazer uma diferença aqui? Ok? No good, again. Ok? Best. Lembra do best friend. E no fat. Ok? Vai dobrar, porque é uma sílaba só. Ok? Consoante, vogal consoante. Dobrei. Tá bom? Muito bem. P. P. Tem uma criancinha convertendo também. Muito bem. Muito bem. Acho que é irmão do Pedro. Tem alguma coisa mais aqui pra baixo? Não me lembro, pra falar a verdade. Temos. Último exercício, gente. Vocês vão fazer a sequência. Igual a gente fez uma atividade que eu coloquei um vídeo e vocês fizeram. A mesma pegada. Primeira coluna, o adjetivo normal. A pessoa tá fazendo TikTok? Aí, comparativo. Comparativo de superioridade e depois superlativo. Agora, eu vi. Ok. Muito bem, disfarça. Quem mais viu? Levanta a mão. Ai, meu querido. Tô brincando. Ok? Então, é comparativo de superioridade e no outro de superlativo. Muito bem, pessoal. Aula passada. Cadê meu aluno, gente? Não veio hoje? A gente ia ter hoje uma música, né? Mas tudo bem. Se ele quiser fazer na próxima, que ia tocar um violão, cantar uma música em inglês. Gente, não encontrei ele aqui ainda. Ele não veio em nenhuma das aulas hoje. Poxa, gente. Que tristeza, hein? Vocês me colocam no grupo de vocês lá pra eu poder ir atrás dos perdidos, né, gente? Das ovelhas perdidas também. Eu sinto falta do povo que não tá. Olha lá, Malu, chegando. Então, pessoal. A aula passada a gente começou a falar sobre urban arts. Artes urbanas. A gente viu aquele vídeo do artista famoso muito louco que triturou a obra de arte dele, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esses estudos. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês. Eu lembrei de vocês essa semana porque eu tava lá no Face e eu achei duas fotos que tem tudo a ver com a nossa aula. Eu vou pôr aqui. Aí você abre o microfone pra falar o que você acha. What's your opinion about this? And what kind of urban art is this one? Então, vamos lá. Olha lá que legal! O que é isso? E o que aconteceu com isso? Can you identify? Eu amei essa urban art, people. Can you recognize? What is this? O que é isso, hein? Onde é que a gente encontra um negócio desse na cidade? Do you know? Tá todo mundo mudo? Não tô ouvindo vocês. É um ponto de ônibus? Gente, é um ponto de ônibus. Olha que legal! Eu vi no Face essa foto. E olha essa aqui. Tcharam! Imagina! What a nice thing! Imagina, gente! An urban art ali na sua cidade, num ponto de ônibus. Né? Olha que ideia legal! What do you think about this? O que vocês acham disso, gente? Imagina, você vai lá esperar o busão. Aquela cena, né? Tensa da vida. E aí você tá lá sentado num sofá, numa sala. I really appreciate this. Really awesome! Muito, muito bom! Artistas aí de rua. Imagina a gente convidar pra pintar aqui. Até o ponto de ônibus é tão caidinho aqui em Campo Grande. Esse ponto de ônibus eu acho que não é daqui. Parece bastante com a estrutura de São Paulo. Olha lá! Natan fez alguma arte. A gente já tá vendo de lounge. Não tá aparecendo muito. Isso! Uau! Que legal! Vou fazer cava de caderno, né? Muito bem! Hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui. Mas nós vamos trabalhar com a habilidade do reading, tá? Por quê, teacher? Por que você não vai fazer language use? Não vai fazer gramática hoje? Não vou fazer por quê? Se vocês correrem lá no livro, a grammar vai ser uma grande revisão de comparatives. Eu coloquei essa revisão no roteiro de estudo. Ela é muito importante pra que a gente possa estudar também pra nossa avaliação e rever um apanhado geral de comparatives of equality, superiority and superlative, ok? Então, hoje nós vamos de reading, tá? Tava esperando o meu amigo vir cantar, mas eu tomei o cano dele, cano longo. Então, nós vamos passar a bola pra nossa reading activity. So, let me open. Fechei a janela do Vulcan. I'm sorry. Peraí, vai abrindo a sua aí que eu acabei de sem querer querendo. Não, foi sem querer de verdade. Eu fechei o livro. Sass. Bom que minha janela tá bem rapidinha aqui hoje. Dente de internet. Aleluia, glória a Deus. Então, o negócio tá melhor. Ok, let's search here. Yes, and I'm gonna use a student's book. And my book is just a little different. I think it's page number 64. Não, cabeça. 64, I think. No livro de vocês, é page number 62, ok? Diferente aqui do meu. Mano, ela tá chegando agora também. Bora lá. Então tá, galera. Vamos lá dar um skimming, scanning. Enfim, então a gente continua aqui retratando o assunto de urban arts. E aqui, ó, a gente tem uma grande obra artística sendo retratada, ok? Mas o que a gente vai trabalhar é a own reading. Então a gente tem a imagem, ok? Presta atenção nos detalhes, não só da obra, mas como essa imagem tá inserida na sua página. E acima nós temos o texto. Na verdade, nós temos dois textos. Esse aqui, primeiro, Google Arts and Culture. And we have the second one. Esse aqui é o segundo, ok? Então nós vamos explorar as informações visuais, headlines aqui, ok? Informações gráficas pra podermos fazer exercício 1 e 2. Vou maximizar a minha tela porque ninguém merece, né, gente? Eu não uso óculos, mas também não dá, né? Diz assim, look at the both. Both. Aí você vai falar bof. Gente, bof não é o bof. É both em inglês, significa ambos. Look at both. Então ele tá pedindo pra gente olhar ambos os textos, tá? Não é ele pra olhar o bof. É both. And check the elements you can notice. Então nós vamos assimilar os elementos que nós podemos perceber nesses textos. Não tô falando de ler grandes coisas em inglês. Tô falando de skimming, skimming. Elementos visuais, palavras-chaves, beleza? Bora lá comigo. Amigo, eu vou abrir a lousa, querido, se comportem porque senão eu fecho. Dica, se você tá no computador, você pode pegar aqui, ó, no stamp e pegar um Vzinho, uma flechinha, fica mais bonitinho, tá bom? Agora você tá no celular e quer riscar a lousa, vai vir e riscar no parênteses. Se não, eu vou... Isso! Então tá, vou dar um spoiler pra vocês. Existem mais do que um, ok? Quantos, teacher? Two, three, four. Então tem quatro elementos aqui que nós podemos encontrar em both texts, em ambos os textos. Artist names. Alguém tinha ticado, está certo. Tem o nome do artista? Plástico que realizou? Sim, pode colocar lá na lousa. Você que já havia colocado, não tenha medo de ser feliz. Pode colocar. Location. Nos dois textos, pessoal, mencionam o lugar? Localidade? Dá uma olhada lá. Yes! Materials used. Nos dois textos, mencionam materiais usados? Cri, cri, cri. No. Monetary value of the work. How much? Price. Menciona nos dois o preço? No, no, no. Name of the project. Name of the project. Nos dois, aparece o nome do projeto? Sim? Não? Não sei? Talvez? Estou ali na segunda coluna da 1, tá? Technical information on the work. Tem alguma informação técnica? Or visual registration. Tem uma assinatura do registro, sabe? Quando a gente registra, ele aparece aquele copyright, ou ele aparece aquele arrobinha, sabe? Tipo, obra registrada. Não dá pra ler. Não? Não tá aberto, José? Ah, não dá pra falar o microfone? Não tá aberto? Pode pôr, escrever no chat. Então, a hora que eu fechar essa tela, eu abro pra vocês. Ó, assinalaram. Artists name, tá certo. Location, tinham assinalado e tiraram, não sei porquê, porque tá certo, beleza? Tá faltando dois, pessoal. Dois, o spoiler, fica na outra coluna. Alguém tá pintando lá e tá certo. Visual registration and the name of the project. Parabéns pra você, querido, que está usando the blue ball and the ring cross. The green cross. Ok. Vou apagar, porque pra subir pra dois, se eu subir e não apagar, vai virar lambança. Olha lá. Na question two, it asks us, where, question word, where, aonde, onde, do you find texts like this? Aonde será que eu encontro textos semelhantes a esse? Também, gente, eu não tô lendo texto, eu tô olhando ali pras informações visuais do texto, tá? Museums, museus, new websites, websites novos, online exhibits, exibições online, online stores, lojas online, or personal blogs. Vamos ter ali, vamos ter ali, only one option, só uma. Então, vocês que estão muito animados pintando todas as coisas da face da terra. A gente não tá trabalhando com a imagem da arte, a gente tá trabalhando agora com o formato do texto, tá? A, B, C, D, or E. Não é em museu que tem esse texto, esquece, querido. Eu vou subir aqui no texto pra você, ó. Google Arts and Culture. Olha a lupinha. Olha lá embaixo. From the Collection of the City Philadelphia Arts Program. Aí ele parece a lupinha. Onde será que eu acho um texto desse? Olha, fiz bagunça agora. Vou apagar, vamos tentar de novo. Pode assinar lá. É que eu soltar e não vejo o chat. É uma coisa de louco. Se eu soltar o livro, eu não consigo abrir o chat. Mas eu vou pro chat. Peguei o livro pra ler. Aleluia, glória a Deus. Vai lá. Alguém escreveu. Isso! Mas não tá certo! Mas podia ser também. Não vou discordar de você, não. New websites. Website de notícia. Podia ser. Mas mais especificamente, pessoal. Online exhibitions. Ok? Exibições online. Por quê, teacher? Porque hoje... Não sei. Eu lembro até que no começo da pandemia a coordenação tinha mandado para os professores. Acredito que mandou para vocês também. Links online que a gente pode visitar museus. Então, mesmo aqui no meio da Quarentine, a gente tem bastante oportunidade de exibições online artísticas. O Circo de Soler fez algumas online. Também tem alguns museus que estão abrindo para visitação online. Você consegue... Parece que tá dentro do museu. Caminhar lá. E esse anúncio é sobre um tipo de local virtual como esse. Ok? Muito bem. Vamos para frente. Atrás vem... Agora, na question tree, gente, o bagulho é doido. We have to pay more attention here. Vamos lá, então, para a question tree. José, vai no seu livro, porque esse meu aqui é coisa de louco para dar o zoom nele. Não é fácil, não. Então, ele tem mais aqui, olha. Tem a parte B, né? Do texto. Uma outra imagem artística. Ok? Ele me questiona assim. Read the texts and answer the questions. Ok? E aí o bicho pega, porque ele me pede para ler esse bendito texto. What is the object of the project? Qual que é o objetivo do projeto? Peace is a Haiko song. E a letra B, ele quer saber do... Os gêmeos produz only street art. Então, os gêmeos, que é intitulado ali, os artistas que fazem isso, eles somente produzem arte de rua ou outro tipo de arte. Então, eu vou ler aqui, você pega o seu pérsio. Por quê, Tietchan? Mesmo que você não leia por você mesmo, o que você está fazendo? Você está acompanhando a leitura, olhando as letras e ouvindo inglês. Ok? Ah, hoje eu não dou conta disso. Não tem problema. Então, você vai seguindo mentalmente, você pode ir lendo para ver se a sua leitura bate com a minha. Se você está com, né, a sua pronúncia so-so, se você está... Ok? Muito bem. Text 1 says like this. The City of Philadelphia Mural Arts Program. Deixa eu pegar o brilho aqui, gente, para eu não me perder, que velho é uma coisa, né? A gente pega o troço, depois se perde aqui. Bora, again. The City of Philadelphia Mural Arts Program was honored to work with one of the nation's culture, treasures, poet, activities, and educator, Sonia Sengert. Então, ele está falando sobre esse mural da Filadélfia, o programa Mural da Filadélfia, tá? The Project. Vamos falar? Peace is a haiku song. Agora, ele vai falar sobre o projeto. A paz é uma canção haiku. Eu não sei o que é isso, que é algo japonês. Engage the Philadelphia Community and Beyond in exploration of the haiku as a vehicle for peace and urban transformation. Então, ele quer fazer, engajar a sociedade, a comunidade de Philadelphia, a ir além de uma exploração e usar o haiku como um veículo de paz e transformação dentro da área urbana. Então, o projeto, ele foi culminado em um mural que honrava a Senches, que é uma celebrada professora de haiku. Gente, a gente precisa descobrir o que é isso, entendeu? Deve ser um estilo de música japonês. Pesquisa aí no Google, se você tiver, pra gente somar ideias, tá bom? Então, eles fizeram essa prática da música haiku retratada aqui nesse mural. E qual que é a intenção do projeto, então, Tietchan? Ou seja, fazer do haiku, song, um elemento de transformação naquela área urbana, parecido com o caso do ponto de ônibus que eu falei pra vocês. Se for você tá na periferia, tá num lugar não muito legal, e a imagem, aquela obra artística, trazer paz, trazer reflexão, trazer pensamentos, ok? Bons pras pessoas que estão ali, né? Aqui a gente tem dentro da obra artística dela os tisurus, né? Que no Japão são dobraduras de origami que representam sorte, né? Então, tem a ver com trazer essa paz aí pra eles. Eu vou abrir pra vocês que eu tô me sentindo tão sozinha, gente. Ô, professora, eu pesquisei aqui no Google e disse que haiku é tetraneto de Noé. Ô, louco! Descendente pela arte de Jafé, foi isso que disse. Ô, louco! Olha, tem até uma coisa bíblica, mas procura aí haiku song, que tem alguma coisa ali com a cultura japonesa também, né? A origem do haiku. Aqui que eu tava vendo é tipo uma poesia japonesa, geralmente caracterizada por três aspectos, e a essência do haiku é o corte. Isso é o haiku que tá escrito ali, daquela maneira ali, haiku e tal. Poesia, tem a ver com poesia também. Alguém achou alguma coisa diferente? No? Eu achei a pessoa. Pode falar, José. Há uma forma curta, geralmente caracterizada por três aspectos. A essência do haiku é o corte. Isso é geralmente apresentado pela justaposição de duas imagens ou ideias e um kirigênio. Palavra que corta. Entre elas, um tipo de marca de pontuação verbal que sinaliza o momento de separação e destaca a maneira pela qual os elementos. Ah, então eu acredito que tem a ver com isso. Olha aqui na imagem. Eu abri aqui de novo. Deixa eu só pegar meu lapisinho. Ele tem sobreposições de imagem. Recorte nesse sentido. Se você for ver, aqui tem a imagem de um prédio. Aí tem elementos recortados um acima do outro. Tem as crianças por trás. O tissuro parece que ele tá na frente do prédio. A cumbuca aqui, ó. Parece que ela tá quase que 3D. Então deve ser alguma técnica artística que tenha a ver com isso mesmo. Aqui embaixo, depois, quem for muito curioso, dá pra tentar entrar aqui e ver se tem mais alguma coisa relacionada. O Matante disse que haiku é haikai. Mas de um certo modo é. Haikai, sim. De um certo modo é. É verdade. Faz sentido. É, porque fala sobre a natureza. Sim. É, tipo, fala... É, tipo, ele se refere, tipo, como se fosse um poema das artes. Mais ou menos isso. Ah, o José perguntou. Teacher, onde que é pra entrar? Aqui, ó, em baixo, acima da foto do haiku, tem um site do Google que é a Cultural Institute. É lá onde eles divulgam algumas artes urbanas. Eu acredito que se entrar lá a gente vai ver a imagem e talvez alguma coisa relacionada. Dúvida é se é, se é, se tiver em inglês ou em português, ok? Mano, me mandaram o texto aqui. Você tem que traduzir. Sim. A B, pessoal, ela vai ter a ver com a segunda imagem aqui. Olha que louco! Eu amei. Na verdade... Eu tô de olho naquela mulher ali com o olho tudo inchado, parecendo que eu não dormia uns 30 dias. Vou falar, eu particularmente, você fala, o que você achou mais bonito? Achei mais bonita a pintura do haiku, achei muito linda. Agora essa, ela é muito louca, mas ela tem um significado muito forte, né? É uma pessoa meio que ajoelhada, ou não, sentada. E ela tira... Olha lá, ela tira o rosto dela. E ela olha pra dentro dela mesma. Vai vendo que bagulho louco. Dá pra pensar altas coisas. Vou ler rapidinho aqui, só pra gente tentar responder a dois. Que nos convida a pensar. Do Os Gêmeos Produz Only Street Art. Então, Os Gêmeos provavelmente são artistas brasileiros, né, gente? Porque é o nome da dupla Os Gêmeos, se não se chamariam Twins, né? Twins! Olha lá! Twins! From São Paulo! Gente, eu sou lá de São Paulo, minha cidade. Pilar's and one of the most important artists in the history of street art currently. The leading modern art representatives in Brazil that exhibits their paintings, sculptures and installation to the most prominent art institutionals in the world. Os caras já estão no mundo, não estão só conhecidos lá em São Paulo. Então, a pergunta é se eles somente fazem arte de rua. Sim ou não? Olha aqui essa linha do texto. They exhibit their paintings, sculptures and installation in the most prominent art institutions in the world. Eles fazem somente arte de rua pra apresentar na rua? Não. Not only. Eles fazem principalmente isso. Mas assim como na aula passada a gente viu The Girl and the Balloon, uma obra de arte que nasceu para ser exposta a quatro paredes e foi levada outside, foi levada pra fora e se tornou a obra de rua. Nós temos aqui agora os gêmeos, que são artistas de rua, que levam também a sua arte pra dentro de museus, fazendo exibições de grande porte. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui, letra A. O objetivo do projeto, engajar a sociedade lá de Filadélfia a pensar sobre a arte, a enxergar a positividade dentro daquele cenário triste que eles vivem. Na letra B, não, não é só isso. Eles também levam a arte de rua pra museus e exibições internas. Pessoal, parte de a aula propriamente dita, acabo por aqui, me despeço de vocês desejando um excelente weekend. God bless you, ok?